A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Mais de 350 crianças já foram vacinadas sem tapes durante a campanha nacional contra a poliomielite sarampo. Os pais e responsáveis devem levar as crianças para vacinação no posto de saúde do centro da cidade, com funcionamento de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde. Faltando uma semana para o fim da campanha nacional de vacinação, ainda faltam ser vacinadas 5 milhões de crianças de 1 até 5 anos no país. Isso representa cerca de 47% da meta do Ministério da Saúde, que é atingir 95% das mais de 11 milhões de crianças contra a polio e sarampo. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação de Camacuã realizou uma reunião nesta semana. Entre diversos assuntos abordados durante o evento, a Comissão de Saúde também tratou sobre um pedido de informação para a Associação Protetora aos Animais de Rua de Camacuã, sobre o que está sendo realizado para resolver o problema do abandono de animais nas ruas do município. Deve ser solicitada em breve uma reunião com a Associação para tratar do assunto. Muitas atrações estão reservadas para o primeiro dia da 41ª Expo Inter, que começa neste sábado, dia 25 de agosto, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. A abertura dos portões na Praça Central ocorre às 9 horas da manhã. Em seguida, as autoridades se dirigem à Feira da Agricultura Familiar às 10 horas da manhã. Pela tarde, a partir das 15 horas, acontece a abertura oficial do evento no restaurante internacional, com discursos de autórga da medalha Assis Brasil.